Quanto mais me afasto, muito mais eu sinto Saudades de estar em Tua presença Me lembro quando eu era um filho em Tua casa Contigo me assentava para conversar Cansei de andar sozinho Por dentro estou vazio E nada aqui no mundo poderá preencher A falta que eu sinto me faz ver o caminho De volta para Tua casa Meu Senhor Ouça minha voz Escute o meu clamor Preciso de Ti, Senhor Ouça minha voz Escute o meu clamor Preciso de Ti, Senhor Temos meus olhos para os altos montes De onde o socorro me virá Tu és o meu refúgio A minha fortaleza Sem Ti eu não consigo mais viver Meu coração anseia buscar a Tua face A Tua companhia é o meu prazer Me chama de Teu Filho Recebe-me em Tua casa De novo quero a Tua mesa Ouça-me assentar Ouça minha voz Ouça minha voz Escute o meu clamor Preciso de Ti, Senhor Ouça minha voz Ouça minha voz Escute o meu clamor Preciso de Ti, Senhor Ouça minha voz Escute o meu clamor Preciso de Ti, Senhor Preciso de Ti, Senhor Ouça minha voz Ouça minha voz Escute o meu clamor Preciso de Ti, Senhor Ouça minha voz Amém.